A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda sim tem meus lábios, o calor dos lábios seus Até o medo da luva que ela esqueceu quando partiu Vive agora apontando a porta por onde aquela ingrata saiu Eu só vivia pra ela, ela vivia pra mim Tudo meu era pra ela, tudo dela era pra mim Porém um dia o destino, o ciumento me traiu E até hoje ignora o motivo exato por que ela partiu A CIDADE NO BRASIL